Eu não sei se tem muita gente que acompanha a basquete aqui, mas no basquete quando se diz que um jogador fez um triplo-duplo é quando o jogador faz 10 ou mais pontos, assistências e rebotes. No futebol não é um termo muito utilizado, pelo menos na análise do futebol nacional. Eu acho que no futebol inglês tem mais essa busca pelo double-double e tudo mais, mas no futebol nacional se fala muito pouco sobre o assunto. Mas eu acho muito interessante a gente discorrer um jogador que se aproxima de um triplo-duplo ainda no campeonato estadual. Até agora, na temporada, Terence tem 11 participações diretas em gol, com 4 gols e 7 assistências. E eu fui apurar e ver todos os gols do Atlético na temporada e descobri que o Terence não é só líder de assistências, ele é líder de pré-assistência também, com 5 pré-assistências. Então, o Atlético fez, na temporada, 34 gols. 16 deles tiveram alguma participação de David Terence. Você quer maior prova de influência do que isso? Porque outro dia eu até debati num perfil que fez um ranking dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada e excluíram o Terence, não botaram o Terence nesse ranking entre os 10 maiores jogadores da temporada, né? Aí eu assumi o papel de hater, fui lá rapidinho e comentei. Um absurdo esquecer o Terence. E eu acho que esses números mostram muito disso, né? Porque tem a galera que acredita que os números não mostram muita coisa no futebol. que você precisa ver o jogo pra realmente analisar. E eu concordo. Primeiro de tudo é ver o jogo, mas os números ajudam a gente ter uma base. Porque, até agora, dava pra falar que o Terence era muito importante, dava pra falar que o Terence era fundamental, dava pra falar que o Terence desequilibrava. Mas, rapaziada, participar de 16 gols, sendo que a temporada tem dois meses, é brincadeira. Ano passado eu não sei quantos ele participou, porque eu não tenho o número de pré-assistências, mas participação geral foram 26 gols. A tendência é que o Terence passe essa marca. A tendência é que o Terence alcance 30, 35, 40 participações em gols nessa temporada. E eu acho que fala muito sobre o momento do Terence, o momento do Atlético e o contexto que os dois estão inseridos, né? Porque ano passado, eu acho que o Terence, de certa forma, alcançou números tão bons pelo fato do time depender a todo momento dele. Era um Atlético que olhava pra campo assim e já procurava o Terence. Pro Terence solucionar problemas, pro Terence aproximar o Atlético do gol. E eu acho que isso, de certa maneira, potencializou muito os números do Terence, pra gente olhar assim e falar, porra, velho, esse cara é o cara que resolve, então naturalmente ele vai participar mais de gols, naturalmente ele vai ter mais gols, vai ter mais assistências. Então tinha todo um contexto inserido nisso. Conforme o time, ele foi virando um time mais coletivo, conforme o time foi ganhando uma participação relevante de mais peças, uma participação relevante de mais jogadores, a tendência era, a gente não vai precisar contar tanto com o Terence. A gente não vai olhar pro Terence e ter aquela dependência que a gente tinha na temporada passada passada, que era claro. Era nítido que o Atlético dependia do Terence pra atacar melhor e pensar que esse cara ficou fora da final da Libertadores. Ah, Thiago, você falou que a estratégia fazia sentido e tudo mais. Fazia, mano. Mas que bate uma tristeza de saber que ele poderia desequilibrar muito mais começando o jogo. É nítido. Então assim, conforme o time foi virando mais coletivo, pra Paulo Turra ele falou isso na coletiva, esse time ele pensa muito no nós, esse time ele tem uma visão muito ampla, não é um time que tem uma visão fechada. O que que a gente começou a perceber? Que o Terence é uma peça que perderia um pouquinho a potência desses números. Mas não. O Terence ele continua sendo importante em um jogo extremamente coletivo. O Terence ele continua sendo influente num jogo onde mais gente participa. E você sabe por quê? Porque o Terence, conforme ele não tem que ficar tão perto da área pra desequilibrar com chutes, assistências e tudo mais, o Terence ele pode voltar mais um pouco pra ser o cara da pré-assistência. Pegar essa bola no pé dos volantes, pegar essa bola no pé dos zagueiros, circular essa bola junto com o time, ele vai encontrando mais espaços e vai encontrando mais caminhos. Então é um Terence que tá menos perto da área, mas é um Terence que participa mais do jogo e continua sendo tão importante quanto. É um Terence que não é a única solução do Atlético, mas é o Terence que é a principal solução do Atlético. Eu acho que esse que é o ponto a ser dito. É o Terence que potencializa o Pablo, é o Terence que potencializa o Vitor Rocha, é o Terence que potencializa o Canobi, potencializa o Coelho, potencializa todo mundo que tá ao seu redor. O Terence, eu não imaginava que ele ia alcançar essa alcunha de facilitador. Porque o Terence quando ele chega no Atlético, os outros precisavam se aproximar do Terence pra que o Terence pudesse brilhar. O Nicão, o Kaiser, o Vitinho quando tava. Só que agora o Terence, ele... Fica muito claro que ele melhorou com a camisa do Atlético. Fica muito claro que ele se desenvolveu com a camisa do Atlético. E agora o jogo é mais dele. O jogo do Atlético é mais o Terence Ball, podemos dizer assim. Eu lembro quando o Marlos chegou no Atlético, eu falava, né, era o Marlos Ball porque tinha muita influência dele. O Marlos tava toda hora tocando na bola, o Marlos tava toda hora participando. E era o Marlos que tinha isso de tá tocando na bola o tempo inteiro, pegando a bola no pé dos laterais, dos zagueiros, do volante, levando o time pro ataque. Aí quando a bola chegava no ataque, era o cara da circulação. E eu acho que o Terence, ele tá ganhando essa versão Marlos pra somar a versão Terence. Não é só o meio atacante que entra na área, não é só o meio atacante que vai pra finalização, não é só o meio atacante que busca uma vantagem ali a partir do... de algo pra ser resolvido, da intermediária pra frente. O campo, ele ficou maior pro Terence. As possibilidades ficaram maiores pro Terence. Eu acho que quando o Terence cresce, o Atlético cresce. É natural isso. Quando você tem o seu jogador participando mais, você vai ter mais... coisas acontecendo da melhor maneira possível, porque ele qualifica as coisas pro Atlético. Ele qualifica as jogadas pro Atlético. ele qualifica as ações pro Atlético. Então, esse triplo-duplo que o Terence vai buscar e eu acho que vai alcançar com certa facilidade, não sei se no Campeonato Paranaense, mas com certeza no primeiro semestre, mostra... Assim, a pré-assistência, eu acho que o Terence mostra que ele é mais participativo. Ele é mais influente. Ele tá agindo em mais zonas do jogo. A assistência mostra que ele é mais coletivo, que ele tem uma visão mais ampla, que ele não pega a bola e tenta finalizar. Ele procura o companheiro que tá melhor colocado. E vai naquela tecla que eu sempre falei. O Terence, quando se resume ser atacante, é um jogador pior do que quando ele é um meia atacante. A melhor versão do Terence é quando ele é um meia atacante. Ou seja, ele cria e ele finaliza. E é um Terence que não esquece dos gols. É um Terence que fez gols importantes, por exemplo, o gol da vitória contra o Londrina, ou o gol contra o Azuris pra abrir o placar e depois desencadear numa goleada. E o Terence, eu acho que é da característica dele, é do perfil dele. Ele vai estar sempre finalizando, ele vai estar sempre buscando gol. Então, ao que me parece, é um Terence mais completo e eu acho que essas estatísticas mostram isso. Sabe? Quatro gols. sete assistências e cinco pré-assistências é muito expressivo pra dois meses de temporada. Extremamente expressivo. e cinco pré-assistências